Um, dois, três. Oi, meu nome é Flávia Paz, sou estudante de Letras da UF. E eu voto Dilma porque o governo do PT ajudou a democratização do ensino nas universidades federais. Junto com os projetos de governo do FIES e o ProUni, eu quero continuar mudando com a educação.